Aproveita. 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 As voltas que o linho leva até chegar ao tiar são tantas, tantas as voltas que eu nesta vida vou dar. Foi e será uma das fibras que mais nos há de acompanhar. O linho. Hoje, com máquinas, mas em tempos com uma função extraordinária que era vestir, mas também contribuir para criar laços. O linho, a lã, os farrapos, tudo servia para criar laços. O trabalho comunitário, o trabalho de quem precisava de ganhar algum dinheiro, o trabalho de quem não tinha uma malga de sopa para comer. mas quando chegava ao tempo dos serões do inverno, as rodas do linho, a espadela, fiar, ensarilhar, dobar, tecer, tudo se tornava, tudo fazia com que o tempo fosse muito mais solidário. não havia palavras, havia obra. Quem precisava, à noite aparecia. Quem era amigo, à noite aparecia. E o linho ia sendo batido, ia sendo passado primeiro pelo ripo para perder a semente, a linhaça, passava por aqueles dentes e ali perdia a semente. Depois ia para a pedra e na pedra ele levava uma série de pancada até ficar mais macio. Tão macio que desce para a espadela começar no cortiço a tirar as primeiras fibras, os tomentos com que se faziam os panos grosseiros que às vezes vestia os pobres e os pedintes. Depois da espadela ia para o cedeiro onde saía nos dentes saía a estopa. Na mão ficava o linho. A estopa muitas vezes ainda ia ao restelo porque o restelo tirava a estopa grossa para ficar a estopa fina. Do do cedeiro ia para fiar eu pedi à Hilda para me trazer aí a roca que está aí no sarilho se faz favor porque eu fiei muito mas foi na mercearia agora a minha avó é que fiava linho, lã e farrapos. As mulheres quando iam à fonte quando iam ao moinho buscar a farinha para cozer o pão metiam como tem ali a Isabel metiam a roca iam andando fiando lambendo e descendo o fio que depois havia de ser o pano. No sarilho ele passa do fuso para o fio do fio é corado é bem tratado para ficar alvo e quando está alvo cor da neve vai para a dovadora e da dovadora então passa para a caneleira da caneleira passa para a obra e ao fundo confundida com este com este contraste luz preto está a última redeira a última senhora que conhecemos que no final deste trabalho todo ela usava o fio para fazer redes para a pesca do rio 82 anos ainda vai fazendo as suas redes e com muito gosto ela tenta passar o seu saber a alguém vamos lá ver se temos a quem passar e além das redes quem precisava de uma esterola remendada muitas vezes estava a senhora com o tecido na mão à espera que a avó fiasse um fiozinho para ela depois poder cozer as esterolas ao avô ao irmão ao tio a quem calhava os enxuvais das noivas tinham sempre a avó por perto porque a avó pela experiência era a pessoa que fiava mais fino e depois o casar o que era casar casar era só para as mulheres casadas é que era saber o que é casar as mais novas quando viam alguém falar em casar quando ouviam falar nisso as mais novas mais curiosas perguntavam à mãe ou à avó mãe avó o que é casar cozer parir e fiar estava tudo dito por causa disso por causa disso havia uma mulher na nossa terra havia uma mulher que o marido chegava do campo seava e depois ficava ao lume a ver o crepitar do lume e a mulher coitadinha às vezes tentava sentar-se um bocado e ele dizia ei Maria pega-me nessa roca que essa rocada tem que terminar hoje não te deitas sem fiar esse linho tanta vez isto aconteceu que ela um dia quando ele adormeceu ao lume disse maldito sejas tu nas profundas do inferno que ficas aí a dormir e eu a trabalhar até o dia quase clarear mas filha que eu tiver não há de fiar e assim foi nasceu-lhe uma linda menina mas a mãe não a ensinou a fiar uma mulher que não fiasse podia vir a ser chamada de desgraçada mas ela dizia antes desgraçada por não fiar do que um homem como eu tenho ter que o aturar bem a menina cresceu e era bonitinha tão bonitinha e tão prendada só que ninguém sabia que ela não sabia fiar que realmente casou com um rapaz endinheirado um rapaz com muitas propriedades um lavrador a sério e o homem fez como fazia o seu pai o seu avô o seu bisavô semeou o linho tusqueou as ovelhas e guardou-a lá mas a mulher não pegava naquilo e ele um dia disse-lhe ouve lá mas tu tu não vais fiar tu não convidas as tuas amigas e ela disse ai a casa dá-me tanto trabalho ele achou aquilo muito estranho e começou a andar mal humorado tão mal humorado que batia com as portas dava pontapés nos bancos da cozinha e a rapariga começou a andar muito triste e a chorar e uma amiga dela disse-lhe não sei o que tens mas que tens problema tens e a mulher eu não te pergunto qual é o teu problema mas sei qual é a pessoa que tem a solução e ela soluçando disse a solução não existe tinha a minha mãe e não me deu calma mulher calma que a tia Maria Viúva aquela velhinha que vive ao cimo do lugar tem sempre remédio para tudo vai ter com ela vai ter com ela que ela salva todos os casamentos não há aqui ninguém mal casado graças a ela quando as coisas estão a correr mal a tia Maria Viúva a velhinha ela lá resolve tudo a rapariga tirou-se dos seus cuidados e um dia pela hora da cesta aí vai e bate à porta e a tia Maria pergunta quem é tia Maria sou eu ah filha vem há tanto tempo que eu estou à tua espera à minha espera mas sabia que eu vinha todas as que têm problemas venham e disseram-me já há tanto tempo que lá em casa anda o diabo por ali tu tinhas que vir minha filha vem vem entra ela entrou entrou e ela disse senta-te nesse banquinho e conta-me o que se passa e ela foi dizendo sabe tia Maria a minha mãe não me ensinou a fiar e o meu homem quer que eu vá a fiar mas eu não vou para as outras as outras não vêm para mim como eu não sei fazer o trabalho também não peço a ninguém para vir porque senão demonstro a minha ignorância e então ai minha rica filha por causa desse problema este temporal todo então e acha que é pô com a mulher está calada é assim eu vou a tua casa no próximo sábado à noite sear mas tem que ser uma ceia de galinha pedrejo há quanto tempo eu não como um bocadinho de galinha pedrejo fazes uma ceia de galinha pedrejo e eu salvo-te o casamento ai tia Maria eu até mato o galo não não a galinha é mais saborosa mata lá uma galinha pedrejo para mim que eu vou com certeza no sábado lá espero para sear mas olha que salvo o meu casamento está descansada a rapariga que eu aí vou no sábado estava o sol quase a esconder-se no horizonte e a tia Maria com o seu pauzinho perguntou posso entrar? e o homem lá de casa disse quem é que está aí? e diz a raparigueta e a Maria viúva coitadinha a velhinha estava adoentada e eu disse-lhe que podia vir cá a cear connosco andava ali uma galinha gorda demais e eu com medo que ela morresse com o calor disse que viesse cá que íamos matar a galinha também somos só dois e assim com ela olha coitadinha da velhinha e ele disse bem então entre entre mal-humorado entra entre ela entrou e quando entrou a tia Maria ia muito mais curvada do que era costume e ele ficou assim um bocado espantado e disse a tia Maria sente-se ali faz favor não filho eu tenho que ficar encostada à parede então porquê? ah eu já te digo porquê então vai encoste-se lá à parede ela puxou um banquinho e encostou-se à parede e nisto ouve-se treco treco e diz ele que é isso é os meus ossos os seus ossos estalam assim claro tive um malvado um homem que se deitava na cama mas mandava-me fiar e eu tanto fiei que os ossos desengoncei o quê? a tia Maria fez isso a fiar? foi filho por causa daquele malvado que a terra lhe seja tão leve como a serra da estrela e a da gardunha também ai tia Maria pelo amor de Deus não diga isso digo, digo todos os homens que mandam as mulheres fiar e vão para a cama haviam de arder nas profundas do inferno ai Jesus não diga isso mas vamos à ceia começaram a comer e ela às tantas encosta-se outra vez à parede treco, treco, treco ai ai meu Deus tia Maria agora ainda estalou mais então já te disse por causa daquele malvado daquele gruto animal tanto fiei que os meus ossos desengoncei ai tia Maria por amor de Deus desencosta-se da parede é assim que eu estou bem estou mais apoiadinha e quando ela viu que a ceia estava a acabar e que a coisa estava no ponto encosta-se mesmo à parede a sério e aquilo foi um traque-traque nunca mais acabava ai tia Maria mas agora foi à filha então é assim por causa daquele malvado inferno tanto fiei que os ossos desengoncei ah o nosso amigo levanta-se foi à sala onde tinha a roca e o fuso para a mulher trabalhar e nunca trabalhou claro trouxe a roca e o fuso mostrou e disse olha tia Maria aqui está mas vou lhe dizer uma coisa quer ver a volta que isto leva traz no joelho e disse leve o diabo tal trabalho leve o diabo fiar que mulher minha nestas coisas nunca mais há de pegar a ceia decorreu uma maravilha porque dali para a frente até havia um pão de ló e depois havia jerupiga um chazinho a tia Maria saiu dali parecia que até levava umas lágrimas no olho mas não era aquilo era da jerupiga agora a nossa amiga daí para a frente teve uma vida santa 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 porque diz o povo da minha terra e tem razão a mulher que é mulher engana o homem quando quer bendito e louvado está contado só uma pergunta uma adivinha eu tenho um brinco que brinca de tanto brincar em doidece e quanto mais o brinco brinca mais a barriga lhe cresce sabem o que é? é o fuso da Isabel vai brincando vai andando à volta e vai enchendo a barriga era assim por isso eu agradeço o convite agradeço a estas pessoas que ainda vão dando a vida por estas artes porque só mantemos isto não por saudosismo mas mantemos isto porque acreditamos que a nossa raiz é importante e a árvore que não tenha raiz dificilmente a dará fruto uma boa noite muito obrigada até sempre e agora há um intervalinho de 10 minutos um intervalinho para arjar um bocadinho muito obrigado um bocadinho 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 Obrigado.